E amo a Deus, não duvidam que é necessário sempre e em tudo buscar o auxílio divino para podermos, em união com a vontade de nosso Pai, fazer tudo para a maior glória de Deus em Cristo. Ó Deus, Eterno e Todo-Poderoso, enriquece os nossos filhos com a abundância da vossa misericórdia, para que eles, confirmados com a vossa bênção, estejam sempre prontos para dar-vos graça e bendize-vos em perpétua exultação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera a graça e a misericórdia. Concedei que ele alcance por vossa generosidade o que desde já, por vossa própria inspiração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus bendito em todas as coisas, em tudo vos abençoe, por Cristo, para que tudo concorra para o vosso bem. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.